Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado e, naturalmente, que as Sras. e os Srs. Deputados. Sr. Ministro, antes de lhe colocar as questões que gostaria que respondesse hoje, permita-me primeiro que destaque da sua intervenção ao longo desta tarde três aspectos que me parecem muito relevantes. A conclusão do curso de formação de agentes da PSP, a intenção que manifestou de acelerar a lei de programação e a matéria já aqui referida pela deputada Elza Paz, o acolhimento de crianças não acompanhadas. Nesta matéria, especificamente, acrescentava apenas mas que, além de corresponder também ao cumprimento dos compromissos que Portugal assume no âmbito da Convenção sobre os Direitos da Criança, esta decisão de Portugal terá, sobretudo, um impacto enorme na vida destas crianças e julgo que é esse o aspecto que mais releva. Queria falar-lhe da questão do desenvolvimento das funções de segurança interna nas regiões autónomas, que, por exemplo, ao contrário de outras, estas cabem ao Estado. Sabemos que a dispersão geográfica, no caso do arquipélago dos Açores por nove ilhas, coloca exigências acrescidas, porque também as coloca à região em imensos aspectos, em matérias de recursos humanos, instalações e equipamentos, e foi precisamente por entender isto que o Governo Regional se disponibilizou a cooperar com o Governo da República e que o faz, se não me falha a memória, desde 2010, contribuindo com receitas próprias da região cobradas através do Fundo Regional de Transportes, atribuindo viaturas à GNR e à PSP, equipamentos informáticos, e, nos últimos tempos, colaborando na requalificação de infraestruturas. O que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, com esta boa notícia que trouxe hoje da conclusão do curso de formação, quantos agentes estão previstos para a região e se têm já alguma ideia de como será feita a sua distribuição? Sabemos que, ao longo dos últimos anos, por vicissitudes várias, o reforço de efetivos ficou sempre aquém das necessidades e, agora que o país retoma a normalidade possível, se nos pode fazer um ponto de situação dos investimentos do Ministério, tutelado por V. Exª, nomeadamente do Comando Regional da PSP em Ponta de Algada, à Esquadra da Ribeira Grande, para dar alguns exemplos. Obrigada, Sr. Ministro.